Olá, pessoal! Eu sou a Silvana Todeschini, artesã e parceira da Círculo. E hoje, eu tô aqui pra ensinar pra vocês esses prendedores de guardanapo. Um no estilo arcorezinha e o outro aqui, no formato de botinha. Olha que lindo! Vamos lá, então? Então, nós vamos começar aqui pela arcorezinha, tá? Você vai precisar do que o amigurinho, na cor 5398, tesoura, agulha de crochê número 2.5mm, pedrinhas, tá? Essas pedrinhas você encontra facilmente aí, em qualquer armadilha, bem baratinho. Argolinhas de acrílico ou de madeira. Você usa, pra botinha, nós vamos usar o fio amigurumi soft, na cor 3542, e o fio amigurumi pelúcia, na cor 8001. Então, a primeira coisa que você vai fazer é recobrir toda essa argolinha com o fio amigurumi. Aqui, a gente vai fazer a arcorezinha. Então, eu vou usar o fio amigurumi pra poder. Olha, eu passei o fio por dentro da argolinha e fiz uma coletinha. E aí, nós vamos cortar toda essa argolinha com pontos baixos. Aperta bem, pra ela ficar toda fechadinha, ó. Bem recoberta mesmo, pra ela ficar meio malvada e não ficar parecendo a toalhinha. E vai passando em pontos baixos, até completar toda a argolinha. Ela vai ficar, ó, desse jeitinho, tá? Você vai finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Só que na última, no primeiro ponto que você trabalhou, faz um ponto baixíssimo. Aqui, ó, é a pontinha onde você começou lá o trabalhinho. Então, você pode cortar, porque ela já ficou bem escondida. Então, vai com a minha espécie de cortar, tá? E mesmo, você já vai começar a construir a sua arvorezinha. Então, você vai levantar uma, duas, três correntinhas. E vai trabalhar dentro desse mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Na carreirinha seguinte, você vira o seu trabalhinho, sobe três correntinhas. E trabalha aqui dentro, ó, do primeiro pontinho alto ainda, mais um ponto alto. Trabalha os três pontos altos seguintes aqui, ó. Um, dois, três, em sequência. Então, no primeiro, fez um aumento. Trabalha três pontinhos sem aumentos. E aqui, no último pontinho alto, vai trabalhar de novo um aumento. Que são os dois pontos altos no mesmo espacinho. Virou o trabalhinho, sobe três correntinhas, novamente. No primeiro ponto alto, vai fazer mais um ponto alto. Que a gente considera aqui mais um aumento. Trabalha os próximos cinco pontos altos em sequência. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. O último pontinho, você vai trabalhar de novo. Mais um aumento, que são os dois pontos altos juntos. Agora, você vira o seu trabalhinho e a gente vai fazer a base dessa nossa arvorezinha, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar três pontos baixíssimos em sequência, ó, pra cada um dos pontos altos da base. Três. Só pra eu poder chegar aqui, ó, nesses três centrais. Aqui nesses três pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, e três. Viro pro outro lado e faço mais um, dois, e três pontinhos baixos. Virou o trabalhinho, novamente, e faço mais uma carreirinha de pontos baixos. Um, dois, e três. Essa já é a nossa última carreirinha da árvore. Você vai cortar o fiozinho, arremata, esconde ele aqui por dentro. Aí, a arvorezinha já está pronta. E você é só colar aqui agora as pedrinhas, tá? Você decora ela como você achar melhor, como você quiser, como você achar que fica mais bonitinha. Agora, é por sua conta. Essas pedrinhas são autoadesivas, mas você pode usar a cola também, caso você não tenha essas autoadesivas e tenha só pérolas. Você pode aplicar pérolazinhas aqui. E aí, a nossa arvorezinha de Natal já vai tá pronta, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, vamos fazer, então, a nossa botinha. A primeira coisa que você vai fazer é pegar a argolinha e recobrir, como acabamos de fazer ali na botinha. Só que agora, você vai usar o fio na cor vermelha, tá? Então, pra fazer a botinha, você vai iniciar com quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aí, vai subir uma, duas correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto. E aqui, ó, um, dois, três. No terceiro elo dessa correntinha, você vai trabalhar um meio ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Cinco meio pontos altos. Com as duas correntinhas que a gente subiu no início, você vai ter seis meios pontos altos. Vai trabalhar dois meio ponto alto em sequência. No último pontinho, que seria o primeiro que você trabalhou, você vai trabalhar de novo seis meio pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Temos aqui os dois que ficaram faltando. Você completa pra fechar esta carreirinha, tá? Mais dois meio pontos altos. Finaliza com ponto baixíssimo. E vai subir aqui, ó, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto. E vai trabalhar aqui, sempre pegando a alcinha de trás, ponto sobre ponto. Você vai ter um total de 16 pontinhos, tá? 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 e 16. Finaliza com ponto baixíssimo. Aí, você vai pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Ó, dobra bem ao meio aqui, essa pecinha. Vai pular seis pontos. Vem aqui, ó, já no próximo ponto, que seria o sétimo. Esses seis vão ficar sem trabalhar, faz um ponto baixíssimo e sobe duas correntinhas. Trabalha, então, agora, com essas duas correntinhas, dez meio pontos altos. Dez. Chegou aqui ao final, vai finalizar com ponto baixíssimo. E vai trabalhar mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Mais uma carreirinha de dez meio pontos altos. Sempre pegando a alcinha lá de trás, pra dar um efeito a mais na nossa botinha. Finaliza com ponto baixíssimo. Pode cortar o seu fio, que nós não vamos usar mais. Pode jogar esse restinho de fio lá pra dentro da botinha, tá? Porque a gente não vai usar. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha apenas de ponto baixo com o fio amigurumi pelúcia, tá? E agora, a gente pode pegar aqui, ó, entre os pontos mesmo, e trabalhar uma carreirinha de meio ponto baixo. Serão os dez pontinhos novamente, tá? Já vai escondendo a sobrinha do fio aqui entre os pontos. Assim, ela já fica mais gordinha, mais fofinha. Finaliza com ponto baixíssimo. Pode esconder lá dentro também, essa sobrinha aqui, tá? E aí, você vai pegar um pedacinho do fio que você usou pra fazer a arvorezinha. E aqui, na parte onde você não trabalhou, que você deixou aberto, você vai colocar o cadarço da sua botinha, tá? Então, é só passar duas vezes aqui, ó. Puxa uma, puxa a outra ponta pra cá, trança, cruza aqui na frente, e aí, é só você dar um lacinho. Acerta. A botinha tá pronta. Você vai amarrar agora aqui na argolinha, com o fiozinho na cor vermelha ainda, tá? Só você pegar aqui atrás, dá uma laçadinha. E vai aplicar ela aqui na argolinha. Tá pronta a nossa botinha. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!